Olá, pessoal! Eu sou Flávio Lima, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e também sou coordenador-geral do Projeto Cetáceos da Costa Branca. A partir de hoje, reforçando a nossa parceria com o Programa Petizu para divulgar o nosso trabalho, convido vocês a conhecerem mais sobre o Projeto Cetáceos da UERN nesse vídeo que produzimos. Confiram aí! O PCCB UERN é uma iniciativa que envolveu, na sua origem, há 21 anos atrás, estudantes. Então, aí tem a força jovem e ela se mantém até hoje, professores, mas todos também muito jovens, idealistas, e desejam a vontade de conhecer a nossa fauna marinha no Rio Grande do Norte. Essa trajetória de sonho e de força, ela é uma trajetória que está nas nossas veias, está em nossos corações até hoje. Essa sensação de realização, ela é a motivação diária para continuar trabalhando pelo crescimento do PCCB. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acesse as nossas redes sociais, PCCB UERN, e fale conosco. Conheça o nosso trabalho. Acesse as nossas redes sociais, PCCB UERN.